Seu Ancapsule, nós vamos falar agora das demissões dos grandes jornais. Parece que o fato da PL 2630 não ter passado fez o pessoal começar a se mexer, né? Mas, na verdade, não é isso, não. Não tem a ver com a PL, não. Porque esse movimento é mais antigo, já vem acontecendo há mais tempo. Vamos entender por que que os grandes jornais, os grandes portais de notícias no Brasil estão diminuindo de tamanho. Essa notícia foi sugerida por Peter em lua de mel com Dilma, na Europa, Dudu Indo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, depois da Globo, o Grupo Folha faz demissão de jornalistas. Ou seja, na verdade aqui está falando do Grupo Folha, mas essa outra manchete aqui é mais razoável. Depois da Globo, o portal UOL segue o mesmo caminho e demite um monte de jornalistas. Porque a Folha e o UOL, vocês sabem, é basicamente a mesma coisa, né? A Folha é o lado de notícias do Grupo, que o UOL é o lado de tecnologia, de internet, coisa e tal. Tanto que a Folha fica dentro do UOL e coisa e tal. Enfim, o ponto é, a Rede Globo, há algum tempo atrás, iniciou aí uma jornada de demissões aí no Rio, Belo Horizonte, Recife. Teve um monte de jornalista conhecido sendo mandado embora da televisão, dos jornais também. E não é de agora isso, né? Muita gente está falando que isso aí tem a ver com o PL 2630 e coisa e tal. Mas, na verdade, não. Isso aqui é do dia 5 de abril, aquela notícia. E teve aqui mais em 2021 também. Isso aqui é notícia de 2021, em que foram demitidos outros jornalistas importantes da Globo também. Então, o que está acontecendo com a Globo e com a UOL e coisa e tal, não tem a ver com o PL das fake news nem nada desse tipo, tem a ver mesmo com uma readequação do grupo à realidade do mercado, né? O mercado de notícias no mundo todo, não é só aqui no Brasil, não, ficou menor do que essas empresas estão sugerindo. Por quê? Essas empresas foram criadas na época da informação centralizada, em que você tinha grandes grupos que geravam as notícias, as informações, e todo mundo consumia desses centros de emissão de informações únicos, né? Então, essas empresas conseguiam ser empresas muito grandes, conseguiam pagar bons salários, conseguiam ter equipes enormes para fazer reportagem e coisa e tal. Hoje em dia, a realidade é diferente. Por quê? Porque com a internet, a notícia, na verdade, ficou gratuita. É, notícia de graça. Ninguém paga para saber as notícias hoje em dia. Você entra no Twitter, você entra no Google, você entra em qualquer página da internet, praticamente, e você já tem as notícias todas. Então, o esforço jornalístico hoje é voltado a duas outras áreas. É editoração e comentário. Esquece a notícia em si. A notícia em si virou zero, vale zero atualmente, né? Inclusive, isso é um dos pontos que eu critico no PL 2630. Por quê? Porque esse pessoal queria remunerar as empresas de notícia pelas notícias que ela coloca, mas quando você olha as notícias de fato, essas notícias já estão disponíveis. Tipicamente, são disponibilizadas no Twitter por alguém que estava próximo do ocorrido. Tipicamente, são disponibilizadas por grandes redes de coleta de notícias, como a Reuters, a FP e coisas e tal. Ou seja, os grupos brasileiros, na verdade, o que eles fazem é pegar essas notícias que já estão disponíveis, empacotar e vender, e querem receber por isso, enquanto eu, que também faço a mesma coisa, pego as notícias que já estão por aí e repasso para vocês, mas repasso com essas duas coisas. Eu repasso com a opinião libertária, anarcocapitalista e a questão da editoração. Eu já procuro passar para vocês as notícias que eu considero relevante para o meu público, para o público libertário. Existem infinitas notícias no dia. Se você abrir o Twitter lá, você vai ver um monte de coisa acontecendo o tempo todo. Só que as pessoas têm um tempo limitado para se inteirar do que está acontecendo no mundo. Você precisa saber as coisas importantes. Isso é editoração. Esses jornais grandes já não fazem mais isso. Elas fazem de forma meio acochambrada. Por quê? Porque eles estavam acostumados a fazer a coisa para o público em geral. Então, quando um jornal bota na manchete uma notícia que ele julga importante, sei lá, o caso das joias de Bolsonaro, ele acha que isso daí é o importante para o público. Só que ele não percebe que hoje em dia isso não existe mais esse conceito de relevante para todo o público. O que você tem é o conceito de relevante para um grupo específico, para uma bolha específica. Então, é o que eu falo. Eu estou falando aqui para a minha bolha libertária, anarcocapitalista, que tem gente de fora assistindo também, algumas pessoas de fora assistem, mas o foco meu é esse. É um público pequeno. E da mesma forma, o Globo, a Folha, eles não percebem isso, mas eles também estão fazendo editoração para uma bolha pequenininha. Eles estão falando para uma bolha que concorda com os pontos lá, esquerdistas deles lá, progressistas e coisa e tal. Então, essa estrutura que eles tinham, uma estrutura enorme para falar para o público em geral, hoje em dia simplesmente não faz mais sentido econômico, porque eles não conseguem falar com o público em geral. Eles acabam falando apenas com a bolha deles. E aí não tem para que ter tanto jornalista, tanta gente para fazer isso. Simplesmente não faz sentido. Além disso, você tem realmente novidades. Você tem a questão da inteligência artificial, que permite escrever matérias muito rápido, facilitar esse tipo de coisa. realmente enxuga a necessidade de trabalho num ambiente de jornalismo. A outra coisa é o comentário. De novo, esse pessoal acha que eles não estão na bolha, que as outras pessoas estão em bolhas. Eles não, eles são a planície da informação. E não é assim que funciona. Eles estão em bolhas também. Tanto que você pode ver os comentários feitos pela Globo, feitos pela Folha. São comentários específicos para a bolha deles, para o pessoal da esquerda deles lá. Então, assim, de novo, o que está acontecendo? Isso está errado ou não está errado? Estão fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo aqui com vocês. Estou falando para a minha bolha. Só que eu sou pequenininho. O meu custo é pequenininho de produzir esses vídeos. Eles têm um custo enorme para fazer isso. Então, é natural que a economia acabe girando nesse sentido. Acabe focando no grupo de objetivo deles lá, no tamanho da bolha deles, que eu quero dizer para vocês, é muito menor do que eles imaginam. O pessoal acha que o Brasil ainda é muito progressista, ainda é muito de esquerda, porque eles estão com a mesma mentalidade do Agostinho Carrara aqui, do Pedro Cardoso. O Pedro Cardoso acha que a Globo é de direita. Não, ele foi demitido porque ele apoiou o Lula e coisa e tal. Cara, a Globo ajudou o Lula o que ela pôde, o que ela não pôde contra o Bolsonaro nas eleições. E esse pessoal da cabeça lá, esse pessoal velho da velha economia brasileira, da velha política brasileira, esse pessoal ainda está com aquele paradigma de revolução cubana, de achar que socialismo é bom, essas lorotas todas, que Lula é um cara inteligente, esse tipo de coisa. Esse pessoal não consegue evoluir, não consegue avançar. Olha a preocupação dele aqui. Não porque se a Globo... Eu não vou lá na Globo ouvir que golpe de militar de 64 não foi golpe, foi um movimento. Se me disserem isso, eu falaria que não que foi golpe, muito bravo, Paulo Cardoso, Pedro Cardoso. Parabéns, viu? Isso aí mesmo, muito bom e coisa e tal. Olha só como é que esse pessoal está parado no tempo. Eles ainda acham que o conflito Bolsonaro-Lula tem a ver com a revolução de 64. Eu já falei pra vocês, foi golpe em 64? Sim, foi. Você pode discutir se foi um golpe melhor, ou seja, se foi uma coisa que foi melhor aquilo do que a alternativa, que seria deixar o pessoal da esquerda continuar dominando o país ou não. Mas que foi golpe, foi golpe. Não tenho o que dizer. Não, o golpe não foi no dia 31 de março. Aquele momento ali não foi golpe. Quando o Jango fugiu do país e o Senado decretou a vacância, até ali estava tudo certo, estava tudo seguindo a Constituição. Foi golpe no dia 7 de abril, que foi no dia que lançaram o AI-1. AI-1 não tinha na Constituição, então é golpe. Então foi golpe em 64, sim. Não foi no dia 31 de março, foi no dia 7 de abril, mas não deixa de ser golpe. E esse golpe se tornou uma ditadura militar com o AI-5 em 68. Sim, quando você suspende a habeas corpus, meu amigo, você está regredindo 500 anos na prática jurídica brasileira. Alguém pode argumentar que o Alexandre de Moraes está fazendo basicamente a mesma coisa agora. É bem possível mesmo. Mas, de qualquer forma, não dá para negar que naquela época foi golpe. Agora está sendo golpe também com o Judiciário do jeito que está. Mas aí já é outra história. Mas o que eu vejo é isso. Esse pessoal está com essa cabeça atrasada. Esse pessoal é a bolha da Globo. É a bolha deles. Tem muita gente nessa bolha. A questão é, é muito menor do que já foi. E está diminuindo cada vez mais. Então se acostumem com isso. A Folha vai ter que demitir muita gente ainda. O UOL, na verdade, né? E a Globo também. Ainda vai diminuir muito de tamanho. E é isso daí. Vai cada vez ficar pior a concorrência nessa área de informação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.